Onde é que nós íamos? Estavas a falar, tu acabaste o raciocínio por aqui. Não, eu acabei o raciocínio. Eu posso repetir o raciocínio até falar. Depois de uma edição, vejo qual é que é o caminho. Porque aqui o mais importante é passar uma ideia base. Eu acredito muito nesta candidatura. E acredito muito que tenho condições para ser presidente da Câmara Municipal do Seixal. Mas não quero ser por uma questão de vaidade, não quero ser porque tenho de ser. Quero ser porque acredito que tenho o melhor projeto, mais conhecimento, competência técnica, honestidade, disponibilidade. E, sobretudo, tenho uma boa equipa atrás de mim. Acredito muito nas pessoas de quem me rodeei, no Dr. Rui Belchão Pereira, para a Assembleia Municipal. E no meu mandatário. Acredito muito. Eu acredito que tenho a melhor equipa, essencialmente. Esta que não estava mesmo no programa. Pois tinha. Vou sentir o som.